Tá fazendo caligrafia de novo. Vamos direto agora à parte alta de Maceió, bairro do Benedito Bentes. Estrada da Usina, Cachoeira do Mirinho. O que é que houve, Patrícia? O homem estava preso. O homem foi preso. Com arma e droga. O quinto batalhão foi até lá. Vocês vão saber agora. Ele, o Tartaruga Ninja, o Trairão. Já suspendi o banco. Vai falar pra gente. Vai! Meu amigo Areia do Cemitério, presta atenção. Força Tática do Quinto Batalhão. Como sempre, trazendo excelentes apreensões aqui pra Central de Flagrantes. Nesta noite de quarta-feira, Força Tática do Quinto BPM recebeu informação através do 181. O disco de denúncia da Secretaria de Segurança Pública. E aqui, amigo telespectador, a gente sempre fala a importância de você pegar o telefone anônimo e entrar em contato com o 181 e realizar uma denúncia de qualquer atitude suspeita da localidade onde você mora, onde você reside. A Força Tática recebeu informação que um indivíduo em um veículo Honda Civic estaria andando armado e extorquindo alguns comerciantes aqui na área da Quinta Cia, que é a área da Santa Lúcia. Só que o disco de denúncia chegou pra guarnição do quinto batalhão. Força Tática moralizada. Eita, Coronel Luciano, esse batalhão tem trazido excelentes resultados e apreensões. Diante da situação, a guarnição, quando recebeu a informação, disse olha, como é a área da Santa Lúcia, vai ser um pouco difícil desse veículo dar de cara com a gente aqui no Complexo Benedito Bentes. Só que o Mala teve um azar muito grande. Ele tá passeando no Honda Civic, ali na Avenida Cachoeira do Mirim, na área do quinto batalhão. Quando ele menos espera, ele dá de cara com a Força Tática moralizada do quinto batalhão. A Força Tática, quando avistou o veículo, a areia de cemitério, já ligou o giroflex, já ligou a sirene e disse, moral, desce com a mãozinha na cabeça, sem fazer pantinho, porque aqui a conversa é diferente. Quando o indivíduo desceu do carro, ele todo cirmado, a guarnição disse olha, a gente vai realizar a busca no seu carro. Tem algo de errado? Ele começou a se tremer, ficar nervoso. A guarnição disse, meu irmão, aqui não tem conversa babada, não. Tem algo de errado ou não tem dentro do seu carro. Diante da situação, a guarnição disse, olha, encosta aqui, acompanha a revista. Quando a guarnição foi realizar a revista no veículo, olha a partir de agora, amigo telespectador, o que você vai ver. Ele estava com a calibre 12 caseira, com quatro cartuchos, aproximadamente 50 gramas de crack, aproximadamente meio quilo de maconha e tem mais. A balança de precisão para ele não ter que passar sem pesar, para não perder uma grama da droga. Diante da situação, a guarnição de força tática, quando achou todo o material flagrante, disse, amigo, cidadão, para que esse material? Ele disse, olha, eu iria realizar uma entrega. Só que não disse que denúncia também a área de cemitério. O denunciante informou que ele estava também distribuindo drogas ali na área da Santa Lúcia. Uma informação muito positiva, que quando a guarnição verificou, tudo bateu. Então não tinha como mal a dizer, ah, eu sou um pobre coitado, ah, eu sou inocente, meu amigo. Se está com flagrante, não adianta dizer nada. Está preso, está preso. Foi o que a guarnição fez. Deu voz de prisão e conduziu ele aqui para o hotel Cinque Estrelas, Central de Flagrantes, onde ele vai ser apresentado agora ao delegado de plantão e vai ficar à disposição da Chissu. O veículo dele também foi trazido aqui para a Central de Flagrantes, onde, infelizmente, vai ficar preso. Mesmo estando todo certinho, o veículo, infelizmente, como foi pego com droga, o veículo não é liberado. Então, diante da situação, ele vai ficar preso amanhã. A audiência de custódia provavelmente vai fazer parte da família carcerária lá no complexo prisional. Eu sou Bruno Rafael, noite de quarta-feira, Central de Flagrantes, daquele jeitinho, areia do cemitério, que eu gosto, cheio de ocorrência. É com você nos estúdios. Obrigado aí, tartaruga ninja. Eu estou sabendo que ontem foi movimentado, porque o X9, o Luiz Ucho, ligou para mim. O olheiro. Olha, fica assistindo a gente, sabe para quê? Para aprender. Vem que embora? O outro da outra televisão também. Ninguém levava oficial de polícia para ser entrevistado. Está levando agora. Copiando a gente, pô. Está dando certo, está dando certo. E estou logo dizendo, viu? O meu passo é caro. Mas não sai daqui não. Aqui é legal. Aqui é mais melhor. Aqui é mais melhor. Nazarinha. Boa é a sua foto no seu Instagram, minha filha. Eu sei que o seu pai dava umas lapadas boas. Está aí. A polícia chegou lá, tirou esse traficante de circulação, tirou também uma espingarda 12 caseira, que parece com um amigo meu que é invasor de sem-terra, tem uma espingarda dessa, não é, filho? Chico. Aqui é maconha. Maconha não. Aí, aí. Aí eu sou a favor de liberar, viu? É 40 gramas. Já disseram que é 40 gramas? Tem 40 gramas? Tem. Vai embora. Acabou-se. E a balança, ele não é traficante. Não sei se vocês entenderam. A balança é para ele pesar o quanto ele vai fumar. Mas ele não é traficante. Segundo a lei diz, se tiver 40 gramas. Se tiver 41, aí é traficante. Mas se tiver 40, não é traficante. O que é que vocês acham aí da liberação de 40 gramas? Aí eu vou com 40, o Chico com 40, o Daniel com 40 e a Sarinha com 40. A Sarinha é bom que ela não fica presa. Ela pode levar uma quantidade maior, que ela é menor, né? Então, deixa de pressão? Vamos lá, tem um monte de coisa. O povo disse, fuma essa sua diretoria, aguarda. Eu segui, fuma maconha. Olha, não bota o Siqueira não, depois vai querer um direito autoral. Eu não digo nada a você não, viu? Vai. Tira, eu vou primeiro pedir a liberação e pausar, né? Sarinha é estagiária.